Salve, salve, tropinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o meu canal. Eu sou o FF Samuco e estou trazendo mais um conteúdo aí de Free Fire para vocês, topa. Então, hoje eu vim trazendo os conteúdos mais procurados do YouTube, mais procurados sobre Free Fire, que é o tal do codiguinho que muita gente procura em live de streamer, procura lá para os influenciadores o codiguinho de Free Fire. E eu procurei muito, nossa, eu batalhei para isso, topa. Eu procurei no Google, procurei aonde tinha uma forma de conseguir o codiguinho gratuito. Eu não estou dizendo que você vai lá e vai, nossa, consigo o codiguinho da calça angelical e posso usar. Não, eu achei um site que ele gera codiguinho e ele verifica o código do Free Fire para vocês. E antes de contar para vocês sobre o codiguinho aí, o gerador de codiguinho oficial aí da Garena, eu venho pedir para vocês aí me seguirem lá no Insta, ffsamuca.oficial, e segue também lá no TikTok, canal ffsamuca. E também, tropinha, não esquece de entrar lá no grupo do WhatsApp aí, que está logo aí embaixo na descrição. E vocês sabem aí, tropinha, que eu acabei ficando sem PC e estou sem fazer live aí no YouTube e eu quero voltar a ser streamer. Então eu venho pedir para você usar meu código, meu belíssimo código do Kawaii, ou clicar no primeiro link aí na descrição que vai estar ajudando o canal. Ou se não, eu posso colocar para vocês aí um QR Code aqui no cantatela em cima aí, que vai estar ajudando muito eu a voltar a ser streamer e comprar meu PC novo. Eu sei que de pouco em pouco eu vou chegar lá, tropa. E agora eu vou contar para vocês como é que funciona o belíssimo gerador de codiguinho da Garena aí, oficial, tropa. Há algum tempo atrás, quando surgiu a calça angelical vermelha, muita gente queria pegar, muita gente mesmo. Foi aí que os influenciadores deram a ideia aí para a Garena criar um gerador de codiguinho, calculou que foi isso que aconteceu. Não posso dizer, ah, no grupo foi lá e mandou Garena criar um gerador. Mas não foi isso que aconteceu, foi isso que eles simplesmente tiveram essa ideia louca de criar um gerador de codiguinho, que funciona da seguinte forma, os cinco primeiros algarismos aí do codiguinho identificam qual produto é, se é a calça angelical, se é a arma do dragão, se é um passe de elite, sobre o que é o codiguinho. São cinco letras que sempre vão ser, cinco letras ou número, que sempre vão ser a mesma. E os outros sete algarismos são aleatórios. Então, nisso, fazendo um cálculo de cada 10 a 20 mil tentativas de gerar um código, um código pode sim ser da Garena, ser um código oficial, que o próprio site faz esse teste aí para nós. Então, eu vou lá para a tela do meu celular mostrar para vocês realmente como funciona e como é incrível esse gerador de codiguinho. Então, minha tropa, já estou aqui direto da tela do meu celular, mostrando para vocês como acessar o site e como gerar os codiguinhos lá no site da Garena Tropa. Primeiramente, vocês vão ter que ter um navegador, sendo o Google, Chrome ou a Opera Mini, e vocês que estão no PC aí, que gostam de um navegador muito leve. Sugiro vocês que acessem direto do link aí do meu canal, que é mais fácil de estar chegando no site do que estar pesquisando. Porque, como a Garena Free Fire tem vários sites, tem vários sites fake, vai ser meio difícil vocês acharem o site. Eu sofri muito para achar porque ele é antigo e foi saído, então, quando saiu o calço angílico vermelho. Então, ele é meio difícil de achar. Primeiramente, vocês vão acessar lá o navegador. Vão clicar no link aí na descrição e vão ser redirecionados direto aí. Eu já estou no site aí que acessa a codiguinho, mas eu vou acessar passo a passo para estar mostrando para vocês aí o que eu quero ensinar desde o começo, como eu fiz para estar chegando nesse site. Primeiramente, vocês vão abrir aí o seu navegador e pesquisar aqui, já está no histórico de pesquisa, por Free Fire News, gerador de codiguinho. Vão ser redirecionados para o site freefirejornal.com. Esse é o site gerador de codiguinho aí, tropa. Clique nele aí. No site vai estar descrito aqui tudo o que eu falei no começo do vídeo, como funciona o gerador de codiguinho, como que são feitos os cálculos, como que pode dar um item da Garena ou não pode. O único risco que existe é de gerar um código, que é verdadeiro, mas que já foi, alguém já retirou o codiguinho e já sacou lá na conta do Free Fire dele. Mas isso é algo meio que improvável, porque os codiguinhos são aleatórios. Mas sim, existe uma 0,000,1 lá de acontecer, tropa. Assim como existe a chance de ganhar um codiguinho verdadeiro. Aqui vai mostrar como é que funciona. Cada codiguinho tem uma inicial, tipo a calça angelical. Vou gerar um codiguinho para vocês antes de ler o resto. Calma aí. Selecionar, gerar codiguinho. A calça angelical começa com os cinco primeiros dígitos. Esse aqui é o que define o que é a calça angelical. Se eu gerar aqui, é só clicar em checar que ele vai estar checando aqui. Geralmente, vocês não esperem que nas quatro, vinte, a primeira vez vocês clicar, dê válido. Porque, cara, isso é questão de sorte, não é questão de você, ah, fui lá e ganhei o codiguinho, porque é só ir fazer isso. Isso aqui é uma questão de lógica, sorte e um pouco de matemática, né, tropa? Aqui vai demonstrar como funciona. Eu vou ler cada codiguinho que é possível conseguir aqui no gerador de codiguinho. Codiguinho da calça angelical. Codiguinho cobra. Pacote lendário da MP40. Codiguinho da chama do dragão. Codiguinho de diamantes. Codiguinho do passe de novembro e Halloween. Codiguinho da incubadora. Codiguinho da barba do velho. Codiguinho do bandeirão. E codiguinho da casa de papel. Tem calça angelical vermelha, essas coisas. Estão descrito aqui, ó, tropa cada um. Só você selecionar. Vou estar selecionando diamantes aí, só pra dar uma demonstrada melhor pra vocês aí. Clique em checar. Se for de dar verdadeiro, vai dar verdinho ali, escrito válido. E vocês vão clicar nesse link aqui abaixo do válido aqui, ó. Que eu cliquei pra vocês. Esse é o site oficial da Garena. Isso é redicionado. Isso manda direto pro site da Garena. Eu não vou saber falar a palavra aí, que eu me embolo tudo. Então, manda direto lá. Não dá pra logar pro ID, só pra avisar aí, tropa. Você que tem uma conta aí que não sabe a senha, esquece que tu vai conseguir resgatar um codiguinho lá. Tu tem que ter ou o e-mail e a senha, sendo do VK, Facebook ou Google. Existem outras três formas de login ali, só que eu nunca conheci essas formas de login. Nunca ouvi logar no Free Fire. Mas existe ali essas formas de login. Eu espero que o meu vídeo aí tenha merecido o seu like, o seu comentário aí, o seu compartilhamento. Esse foi o vídeo de hoje. E fique até a próxima aí, tropa. Tchau, tchau.